Falha no saque aqui dentro do Kawaii, olha só Muita gente já aconteceu esse problema de falha no saque Mas olha aqui ó O Matheus gente, olha aqui O problema aconteceu comigo aqui dentro do Kawaii Olha só gente, o Matheus fez até um vídeo, olha só Ele tava com problema de falha no saque Tudo, tudo que ele mostrou no perfil dele já aconteceu comigo, olha só Isso aí ó, já aconteceu comigo Eu tentava sacar Olha, não preciso nem mostrar aqui o vídeo, olha só Eu tentava sacar o meu dinheiro aqui no aplicativo Aparecia a mesma coisa, eu fazia Eu tava na época com 500 reais na plataforma aí ó Aí o que acontecia Eu tentava fazer o saque Eu fazia essa vinculação que ele faz aí ó Essa vinculação que o Matheus faz aqui ó Eu colocava aqui o valor do saque Clicava em sacar Aí fazia a verificação do WhatsApp Que eles pedem um código de confirmação Entra pro WhatsApp lá E depois volta novamente para o Kawaii Aí cai um código lá E a pessoa faz o saque Aí a mensagem que aparecia Era essa daqui ó A mensagem que aparecia pra mim era essa ó Falha no saque Toda vez que eu tentava sacar Ia lá pro WhatsApp Tinha todo aquele processo lá De entrar dentro do WhatsApp E nunca, nunca conseguia sacar Aí eu clicava aqui E aparecia um vídeo do Kawaii mesmo lá Pra mim assistir Era um cara falando lá Ah, comportamento impróprio O que aconteceu com essa conta? Ah, desculpa Deu falha no saque Por conta do comportamento impróprio É, infringiu as regras Mas gente, olha só Jamais na minha conta Eu tive outra conta Dentro do meu Kawaii Não tive gente, olha só Eu nunca tive outra conta no Kawaii Nunca eu infringi as regras da atividade Eu participei normalmente Da atividade do Kawaii Que era dos 3 mil também E simplesmente bloqueou Deu falha no saque No meu Kawaii Aí o que aconteceu? Eu fiquei revoltado A primeira coisa que eu vou ensinar você a fazer É o que eu fiz de começo Eu vi lá no vídeo Que você já fez isso Você vai entrar aqui nas configurações É a primeira métrica O que você vai fazer? Eu acredito que você já fez isso E você já mencionou no vídeo Que é entrar nas configurações Do Kawaii Pedir ajuda Central de ajuda do Kawaii Abrir o relacionado à retirada Aí você vai falar que era através de um Nenhuma das anteriores Sempre eu colocava aqui Nenhuma das anteriores Porque nada se encaixava Ao problema de falha no saque Realmente dava falha no saque Toda vez que eu tentava Dava falha no saque E Acredita Olha só O Kawaii nunca resolveu Nunca Nunca, 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 nunca Nunca O Kawaii nunca resolveu o meu problema de falha no saque Inclusive eu vou mostrar pra você aqui Não consigo fazer meu saque Libera a função Não estou conseguindo fazer meu saque Libera por favor Me ajudem Gente, olha só A mensagem que o Kawaii sempre mandou pra mim Andrei Costa Se você acha que não pode participar da atividade Recarregue Recomende Recomende Recomendamos Que Tente novamente após 24 horas Se o problema persistir A sua conta pode Apresentar Comportamentos inadequados Que violam as irregularidades da atividade De acordo com o regulamento da atividade E Isso é bem chato A gente falava que podia ter feito fraude Troca de número de telefone Alto risco Isso aqui Jamais eu fiz no meu perfil E aí Eu fiquei semanas sem poder sacar o meu dinheiro aqui no Kuai Eu fiquei muito revoltado Fiz vídeo Inclusive eu tenho vídeo aqui no meu perfil Aqui ó Só pra vocês verem ó Ó Kawaii ó De que adianta tudo isso E o Kawaii não deixar eu sacar Realmente eu tinha só 500 reais É um valor pouco mais A pessoa batalhou pra ganhar E aí O que eu fiz gente Olha aí Eu vou ensinar pra você nesse vídeo Que eu fiz pra O Kawaii não resolver Gente ó Tem até mensagem no suporte Tem um É Uma mensagem que a gente manda no suporte do Kuai Que é uma reclamação Tá bem aqui ó Também no aplicativo Um aplicativo chamado Reclame aqui ó Reclame aqui Esse aplicativo gente Simplesmente Não serviu de nada também Eu fiz lá A minha report lá E a mesma mensagem que o Kuai Né Que me respondeu lá no reclame aqui É a mesma mensagem Que ele mandava aqui No próprio Kuai E aí eu fiquei muito revoltado com isso E aí gente Olha só Simplesmente Uma pessoa Me ensinou E eu vou te ensinar aqui Também a resolver esse problema O que é que você vai fazer Pra resolver esse problema De falha no saque Meu amigo Ó Se você tá tentando sacar aí O que é que você vai fazer Vou te ensinar nesse vídeo Olha Presta bem atenção Você tá com falha no saque Não Olha Olha Pega essa dica pra mim Pega essa dica Eu fiz gente Funcionou Realmente funcionou No meu perfil Olha aqui ó Ó Olha aqui ó Até virar a câmera Eu fiz isso aqui na minha conta E eu tava um mês Sem poder sacar Eu tentava fazer o saque Que nem um vídeo Do meu amigo lá Do Matheus Que ele mostrou Eu fiz esse vídeo Mesma coisa Passo a passo Ó Tentava fazer o saque Tentava fazer Entrar na vinculação do WhatsApp Voltava pro Kuai E Acontecia a mesma coisa Não conseguia sacar nada O que aconteceu Olha Simplesmente O que eu fiz gente Olha só Essa dica pra você conseguir Resolver esse problema Isso aí é um book Da plataforma do Kuai Isso aí Tá acontecendo Com muitos criadores Isso mesmo amigo Olha só Isso aconteceu comigo E eu vou te ensinar Assim ó A única coisa Forma pra você Resolver isso É simplesmente isso aqui ó Você vai entrar Na sua conta aqui do Kuai O que você vai fazer amigo Eu sei que você Tá com esse problema aí Eu sei que você Tá muito agoniado Já tá estressado Tá triste Inclusive Porque aconteceu isso com você Essa falha no saque Simplesmente Você vai pegar O seu Kuai Olha o que você vai fazer Não entra no seu Kuai Deixa lá Não tem a carteirinha Aparece uma bolinha Você tá assistindo o vídeo Aqui no Kuai Não aparece uma bolinha Pra você clicar aqui Uma moedinha Pra você entrar na sua carteira Não entra gente Olha aqui ó Não entra na sua carteira do Kuai Não entra Olha só Isso aqui vai resolver O seu problema Você vai conseguir sacar Seu dinheiro Normalmente aqui Dentro do Kuai Primeiro você faz O que eu mostrei aqui Agora né Entra lá no suporte Manda mensagem novamente O que você vai escrever Você vai escrever lá no suporte A primeira coisa Que você vai fazer é isso Entra no suporte novamente Fala que você Tá com problema na retirada Tá dando falha no saque Aí você vai explicar Detalhadamente Pro Kuai O que tá acontecendo Aqui na sua conta Olha aqui ó Você vai escrever Detalhadamente né Ó Por favor Não estou conseguindo Sacar o dinheiro Você explica a quantidade De dias Que tá com esse problema E o que você vai fazer Realmente é isso Você vai deixar A sua carteira Normalmente Durante Olha Pega essa dica Desde como você tá Tentando fazer o saque Vários dias Não tenta meu amigo Olha aqui ó Não tenta fazer o saque Você vai abandonar A sua carteira Não faça isso aqui ó Clica em sacar Não vai clicar aqui Em sacar não Não faça isso Esquece a sua carteira Aqui no Kuai Durante ó Três semanas Isso mesmo Deixa Esquece três semanas Não faz check-in diário Que é aquele check-in Que a gente faz todo dia Pra ganhar a moeda das gold Não faz isso Não participa De nenhuma atividade Isso mesmo Você vai abandonar A sua carteira lá ó Ó Você vai fechar seu Kuai Pode fechar mesmo seu Kuai Não entra no Kuai Deixa lá fechado Durante Três semanas Aí depois de três semanas Meu amigo Olha o que você vai fazer Ó Essa moedinha Que eu tava falando Pra vocês aqui ó Essa que é a moedinha Kawhi Bonus Tá vendo essa moedinha O que que você vai fazer Não entra nela Não clica nessa moeda aí Essa moeda aí Vai fazer você entrar na carteira E não é Se você entrar na carteira Vai acontecer isso Vai bugar Vai Cada vez que você entra Faz o check-in diário aqui Vai dar mais bug ainda É por isso que você não tá conseguindo Sacar o seu dinheiro Vai dar bug Vai dar erro Aí o que você vai fazer Vai deixar lá Com sua carteira Durante essas três semanas Não entra nela Aí outra coisa Eu vou ensinar você a fazer aqui ó Clica aqui ó Clica aqui ó Nos três pontinhos novamente Vai em configurações Lá embaixo Vai nessa opção aqui ó Limpar a cachê Limpar o cachê do seu Quai Gente Só clica aí ó Só é clicar aqui ó Limpar o cachê Deixa aí limpo lá ó Não entra na carteira Deixa lá durante essas três semanas Depois de três semanas Ó o que você vai fazer Vai acessar a sua carteira Vai tentar fazer o saque Isso mesmo Depois de três semanas Você aí meu amigo Vai tentar fazer o seu saque Aqui dentro do Quai Aí você vai clicar lá ó Em sacar O que que você vai fazer Você vai cadastar Outra chave de saque Isso mesmo Você não vai tentar Com a sua chave antiga Desvincula essa chave Que você tem lá Aí você vai clicar lá E cadastra uma nova chave Pra você sacar No seu nome mesmo Não pode ser no nome De outra pessoa Tem que ser no seu nome Isso é um bug da plataforma Aconteceu comigo E vai resolver esse problema amigo Só faz isso Que eu tô te ensinando Que você vai conseguir Fazer seu saque Pega essa dica Vem durante três semanas Aqui no meu perfil Que eu vou te falar Você vai me falar Me agradecer Porque aconteceu comigo Aconteceu com vários criadores Isso aí quando também A gente faz vários saques Na plataforma aí Gera esse bug A gente tenta fazer Tipo sacou hoje Saca amanhã E o melhor Quando voltar O seu saque Normalmente Vai voltar ao normal Quando voltar ao normal O que que você vai fazer Você não vai sacar Todos os dias Vai clicar na sua carteira E sacar todos os dias O dinheiro aqui Não vai fazer isso Você Pra não acontecer esse bug Que nem você falou Aconteceu uma vez Você foi lá no suporte Ele resolver o problema Mas voltou novamente o bug Olha só É E isso aqui Aconteceu comigo É por isso que eu tô te explicando Pra ensinar você A resolver esse problema Aí O que que aconteceu Aí você Vai Durante Depois dessas três semanas Você vai tentar fazer seu saque Aí você não vai É Sacar todos os dias Você vai tentar Uma vez Ó Um exemplo Sacou hoje aqui Depois quando voltar ao normal Acredito eu tenho Uma fé Que vai voltar pra você aí Você vai sacar uma vez Um dia Amanhã Não vai sacar amanhã Você vai sacar no terceiro dia Pronto Sacou no terceiro dia Isso pra não gerar Um acúmulo de saques Um atrás do outro Pra não dar esse problema novamente Pega essa dica E eu espero que você vai resolver Esse problema Meu amigo Espero muito ter te ajudado Nesse vídeo E é isso meu amigo E é isso mesmo Espero muito Meu coração ter ajudado você E não esqueça de mim Eu acredito que você vai conseguir Resolver esse problema É só você deixar sua carteira parada Durante essas três semanas Isso mesmo Deixa três semanas lá Não toca na carteira Esquece a carteira Não tenta nem ver o saldo Isso mesmo Não vê teu saldo Ó Não abre aqui tua carteira Não vê o saldo Deixa lá esquecido Vê teu vídeo normalmente Aqui no Quai Não entra na carteira É só isso que eu digo pra você Pra mudar isso aí Na sua carteira Você vai conseguir sacar o seu dinheiro Estou aqui pra ajudar você E eu espero de coração Que você consiga resolver esse problema Então pegue essa dica E claro Faz na prática Se inscreva-se no canal Deixe seu Like obrigado